E aí galera, sejam todos bem-vindos! Vamos conferir a programação de lives pra este domingo, dia 27. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. E já comenta aí qual é a sua melhor live pra este domingo. Escreva aí nos comentários, galera. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube as lives estarão inicia às 11h, galera, no YouTube com São João Sinfônico, com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Com a participação do Gilberto Gil e também Geraldo Azevedo e muito mais. Você não pode perder. Às 11h, vou deixar o link na descrição, confira a próxima. E também, às 16h, a Super Live de Arraiá com Nonato Lima e a participação do Vicente Neri. E várias participações você não pode perder. Também vai rolar no YouTube, galera. Já vamos conferir a próxima live para este domingo. Já comenta aí qual é a sua melhor live. E ainda, você vai curtir a Super Live com Samia Maia, Gil Mendes e ainda você vai curtir também Samira Show. A Super Live dará início, galera, no YouTube. Às 16h, você não pode perder. Link na descrição e confira a próxima. E também a Super Live com Calcinha Preta vai rolar também no YouTube às 18h. Para você curtir, às 18h, a Super Live da Calcinha Preta também no YouTube. E também, galera, a Super Live da sua música você também não vai perder. Às 16h30, Super Live de São João de Todos para você curtir com Wallace Arraes. E também, Eric Lande e ainda Pedrinho Pegação, galera, Luan Estilizado e muito mais. A Super Live da sua música também rola no YouTube, São João de Todos. E aí, galera, faltou alguma live? Acha que faltou alguma live? Comenta aí. Já escreva nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.